Bom, e aí vocês lembram que a Kerline chamou a Deolane de velha, né? E a Deolane tem 34 anos. E a Adriane Galisteu viu nisso uma afronta às mulheres, o que realmente acontece. Porque o assunto voltou à tona durante a votação, porque a Deolane foi votar na Kerline, né? Pra Roça. E aí ela falou isso, ah, porque a Kerline falou que me chamou de senhora, né? Falando que eu sou velha. E isso, na verdade, eu acho que é uma ferida dela, que ela achou que ia me atingir, mas não me atingiu. Mas atingiu. E aí, olha aí, a Adriane Galisteu falando. Fazer o que? Um papo de idade, o negócio fica feio. Nós mulheres não temos que lidar com essa questão. É, então, Dri, então foi uma parte que não me magoou porque tu acha que... Kerline fez uma cara feia. Ela falou... Ela sentiu. Ela falou, meu Deus, pegou muito mal isso lá fora. Pegou, falou que pegou. Isso lá fora, tô cancelada, socorro. Tanto é que ela tomou muito cuidado depois pra falar isso. Mas você acha que a Adriane devia ter feito isso ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Cara, eu acho que quebrou o que ia ser uma grande confusão entre as duas. Porque, assim, eu acho que se o tema for muito polêmico, se for racismo, homofobia... Não, mas aí é outra questão. A Adriane interviu aí, mas outras questões ela não interviu. Ela não interviu, exatamente. Ou ela não interveio. Qual é o certo? Interviu ou interveio? Cadê a revisão? A gente é jornalista, mas... Cadê a Juliana Garcês? Juliana Garcês, qual é o certo? O interviu ou o interveio? Vamos falar aí pra gente. Enfim, ela não fez nenhuma intervenção. Não, não fez nenhuma intervenção. Eu faço isso quando eu tô escrevendo. Exatamente. É isso que jornalista faz. Aham, aham, aham. Conte. E aí, ó, Edson Caldeira dando um comentário muito bom. Não gostamos da Adriane Galisteu. Porque ele é fã da Xuxa. Exatamente. Porque a Adriane Galisteu foi a última mulher do Ayrton Senna, não é mesmo?